Mas essa é a Didi Duta, representa a mulherada DJ SCJ tá lançando o Mandelão E aí o DJ SCJ lança a Braba, tá ligado né? Vem pro, vem pro Vale Funk, vem bilhada O chefe vai te chamar, vai te chamar Vem pro Vale Funk, vem, vem bilhada O chefe vai te chamar, vai te chamar Vem pro, vem pro Vale Funk, vem bilhada Vem pro, vem pro Vale Funk, vem bilhada Vai começar o aquecimento, pra todas as safadinhas Vai começar o aquecimento, pra todas as safadinhas Hora de sentar novinha, hora de sentar novinha 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 Hora de sentar novinha Os menor deixava muito quando vai mandar pra cima Os menor desenrolar demais Quando vai mandar pra cima Quando faz a rodinha e volta na parpa Eles param tudo, que que é isso? Quando faz a rodinha no meio Enquanto eles roubam a cena Eles arriscaram um pé, vai ligado com a mão e deslocar com o brilho Eles arriscaram um pé, vai ligado com a mão e deslocar com o brilho Vem pro, vem pro Vale Funk Vem filhada O chefe vai te chamar Vai te chamar Vem pro Vale Funk Vem filhada O chefe vai te chamar Vai te chamar Vem pro, vem pro Vale Funk Vem filhada 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 Vai começar o aquecimento Pra todas as safadinhas Vai começar o aquecimento Pra todas as safadinhas Hora de seita novinha 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 Os menor deixava muito quando vai mandar pra cima e os menor desenrolar demais Quando vai mandar pra cima, quando faz a rodinha em volta da parpa eles param tudo Que que é isso? Quando faz a rodinha no meio, nem quanto eles roubam a cena Que que é isso? Isso é jovem escravo, perpa de gado com a mão de louca com o brilho DJ SCJ tá lançando uma danada e o DJ SCJ lança a braba, tá ligado? Mas é só é atitude, tá representando a mulherada, mulherada, mulherada LULU, 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 LULU LULU, LULU, LULU